Fala pessoal, ué! Tudo bem com vocês aí? Vou aqui entrar aqui neste mapa, que aqui tá dizendo que a gente pode tá ganhando todos esses itens grátis aqui. Como eu não tenho muitos itens grátis, e se você também não tem, vou tá deixando o link aí desse jogo aí, pra você estar jogando. Bora lá! Bom, vamos aqui dar uma vasculhada neste mapa, né? Ver se a gente consegue tá aqui coletando os itens grátis, né? Vamos lá, vamos lá, vamos pra cá, ver se a gente consegue fazer alguma tarefa de movedor de chapéu. Tá vendo? Tirei meu chapéu. Tirei meu boné aqui, ó. E olha só, pessoal, essas roupas aqui, ó, a gente pode tá aqui, clicando em cima aqui, ó, jogar tudo no nosso inventário, ó, tá vendo? Tudo custo zero, né? E aí a gente vem aqui, ó, aí vai automático lá pro nosso inventário. Fica até mais fácil, né? Porque às vezes a gente tá lá na loja, e como é muitos itens grátis, a gente fica até meio pedido. E aqui já fica tudo na vitrine, né? Eu achei interessante estar aqui, um pouco fácil, né? Aqui, ó, ali tem a parte das roupas, né? Aqui tem as calças, ó, né? Às vezes a gente quer umas roupas aqui diferentes, né? Ou mais fácil de achar também, né, ó. Tá vendo? A gente pode tá aqui adquirindo aqui, ó. Vamos ver? Vamos ver aqui umas roupas legais, né? Uns itens aqui, ó. Aqui tem a parte das jaquetas, aqui tem as camisetas, ó. Vamos lá ver aqui. Eu achei muito legal esse mapa aqui. Deixa tudo exposto, né? E a gente pode tá aqui, coletando aqui, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Vou deixar lá no meu inventário também. Olha lá. Tudo zero Robux, tá vendo? Vamos lá. Beleza, ó. Ela foi lá pro meu inventário, beleza. Aqui, ó, tem esses sweaters. Vou escolher um aqui, deixa eu ver. Gostei desse branco aqui, ó. Vamos coletar ele. Tá vendo, ó. Tudo zero Robux. Beleza. Vamos lá, ó. Pera aí. Ah, tem umas bermudas aqui, ó. Apesar que no meu inventário eu só tenho umas duas bermudas. Essa aqui é de praia, ó. Legalzinha, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Aí vai tudo com o inventário, pessoal. Aí fica até mais fácil aqui, ó. Fica que nem uma vitrine de loja, né? Muito da hora. Vamos lá pro outro lado, lá. Vamos ver se tem algum chapéu, alguma coisa assim, ó. Olha, tem um ovo de pasto aqui, ó. Da hora. Vamos lá, vamos pra esse lado aqui. Nossa, tem bastante itens. Ó, tem cabelo. Tá vendo aqui, ó. Os cabelos modernos. O pão que fica até mais fácil, né? Pra gente poder tá coletando aqui, né? Porque lá na loja, às vezes a gente fica até meio perdido lá. Vamos ver aqui, ó. Tem vários tipos de cabelo, ó. Pode tá aí, vendo aí e adquirindo eles também, né? Bora lá, vamos lá pro outro lado. Não tem isso aqui, ó. Tem vários, vários, vários. Não, é legal esse mapa, gostei, hein? Fica tipo uma loja, né? Como é que vem aqui? Ó, tem esse aqui, ó. A gente tira uma touca. Vê isso aqui. Ó, tem vários modelos. Isso aqui é feminino. Vamos aqui, tá? Olha, tem umas carinhas aqui também, ó. Vários roxinhos aqui pra gente poder tá coletando, ó. Então, eu peguei esse aqui que eu gostei, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Esse de quem tem, não está a venda. Ah, esse aqui não está a venda, pessoal. Deixa eu ver isso aqui, eu já tenho. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, esse aqui também não tá, não. Bom, é bom saber porque, né? Vamos ver aqui. Ah, vamos pra cá, ó. Tem uns óculos aqui, tem um boné. Deixa eu ver se aqui. Ó, legal isso aqui, hein? Vamos ver. Vamos lá, eu peguei esse daqui, ó. Achei da hora. Boa, mais um item aí pra minha coleção, né? Ó, como ficou. Legal, ó. Olha que da hora. Tem uns óculos aqui. Esse óculos acho que eu tenho. Esse boné que eu tenho. Uma carpa. De papagaio. Ó, tem vários itens aqui, ó. O grátis. Muito legal, ó. Tá vendo? Vocês podem estar aqui colocando no inventário aí de vocês aí, né? O pano no seu personagem. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem uns avatares, ó. Esse daqui eu vi lá na loja de grátis, né? Você pode estar aí, ó. Você pode estar pegando aí. Olha só. Tem vários aqui, ó. Legal. Olha lá, tá vendo? E aqui a gente pode fazer umas skins todas misturadas, né? Que fica muito 10 também. Vamos ver aqui, ó. Um de João. Tá vendo, ó. Você pode estar experimentando aí. Fica legal. Vamos ver. Tem uns emotes aqui, ó. Também, ó. Que a gente pode estar pegando, ó. Olha, que da hora, né? A gente pode estar obter e vai lá pra galeria. Nossa. Bom, a maioria desses daqui eu tenho. Vamos pra cá. Muito bom. Gostei, hein? Vamos ver aqui. Aqui é a parte das roupas, ó. E mais roupas aqui, ó. Tem essa daqui, ó. Ó, a gente pode estar experimentando, ó. Da hora. Tá vendo? Muito da hora. Gente. A gente pode estar experimentando aqui, ó. Pra ver um modelinho, né? Que a gente quer... Ó. Vamos ver o que tem desse lado aqui. Tem uns itens. Olha aqui, da hora, hein? Ah, tem uns chapéus aqui, ó. Tem uns chapéus, né? Olha, tem isso aqui do Brasil. Da hora. Eu não tenho. Vou pular também, ó. Botar de furinho, ó. É bom que vai lá direto pra galeria, ó. Da hora. Esse aqui do Brasil aqui eu não tinha. O Brasil aqui. Tem uns litros. Na planeta. Ó, legal. Muito da hora. Aqui estão os inscritos do canal, pessoal. E, ó, o surfista. Salve aí, surfista. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa Nossa, o mapa é muito grande Vamos pra lá Pra ver se a gente acha alguma coisa de interessante Tem várias gente aqui Tem bastante gente aqui Que da hora Como tá indo pra esse lado aqui Olha, aqui parece que tem bastante itens também Um evento de itens Muito interessante esse mapa aqui O bom é que Em vez de a gente estar procurando lá na loja A gente fica Pra cá, ó Já fica tudo exposto pra gente poder estar coletando, né A gente já vê Já experimenta Vamos lá aqui, ver se a gente acha Alguns itens aqui, né Olha, a máscara de Etis Esse aqui eu não tenho não Vou pegar uma pra mim, ó Olha só, será que a gente pode estar Ó, a gente vai Vendo aqui e já testando Só não sei se vai Esse daqui eu já não sei se vai pro inventário As roupas foram Ah, tem um pacote de skate aqui Ó, tem uns temas aqui, ó Nossa, tem várias coisas aqui pra gente experimentar Muito da hora Vou ver desse lado aqui, ó Topper Vamos obter aqui, ó A gente tem que fazer três missões Aqui tem aí uma base Faça um nível do OV2 Chega ao nível Panquecas 4 Compre dez panquecas Aí você pode estar ganhando aqui Este item Então aqui a gente tem que fazer as tarefas A gente vai fazer as tarefas E a gente pode estar obtendo aí Esses itens aqui, beleza? Olha só Esse aqui, ó Combo de ter Jogue o jogo até o final E repare O último teletransporte Bom, a gente vai ter que chegar até o final desse jogo Entrar aqui nesse portal aqui, pessoal Pra gente poder pegar Qualquer itens desse daqui, ó Entendeu? Muito dez Como é que vem aqui, ó Olha Porque tem várias missõezinhas Onde a gente pode estar pegando aqui Os detentados, né? Olha aqui Esse boneco, ó Bem diferenciado, tá vendo? O chapéu da Nascar Como obter, ó lá Colete as moedas ao redor do mapa do OV2 Quando você chegar a três mil moedas Clique em garagem No categoria direito E clique em igreja E compre o primeiro de todos os três Entenderam? Vamos lá pro próximo lá Próximo item Aqui tem sinfone Esse cabelo aqui E as asas Então é bem fácil, pessoal Pra você estar podendo pegar uns itens grátis aqui Vocês tem que fazer essas missãozinhas aqui, entendeu? Muito bom Gostei Vou estar deixando o link aí pra vocês, pessoal Tá entrando aí Beleza? Olha só Parece um porquinho de cachorro, né? Olha lá Vá pra loja e deixa andar no interior da sala Depois de quem tomaram a foto Nos pôneis É um pônei Aí você fica Você pode obter ele, tá vendo? É pra você obter esse Shark Box aqui, ó Tem que completar o OV2 Tem várias missãozinhas aqui, ó Pra gente poder estar coletando esses itens aqui, ó Grátis Olha lá Tem esse... Tem que estar aqui, a madeira Tem aqui esse capacete aqui, ó De hockey, né? De hockey, né? Tem aqui essa escola de futebol americano Olha lá Junte-se ao jogo Preparadamente Três dias Aí no caso, tem que jogar uns três dias, pessoal Pra você estar... E coletando esses itens aqui Este óbvio Legal, ó Tem várias missãozinhas aqui Pra gente poder estar ganhando os itens Tá vendo aqui, ó? Vamos ver esse daqui, ó Aqui tem que coletar dez ingressos no mapa E se você não conseguir encontrá-los Assista ao vídeo do Shark Box Que mostra aonde obter Por causa de você não conseguir achar, né? Pra você estar ganhando este item aqui, ó Muito dez Vamos estar olhando aqui mais coisas Olha! Que esse traje aqui É muito maneiro Olha lá Como obter Corra com todas as raças São seis ao total Verifique o mapa para as localizações Tá vendo, ó Vocês tem que entrar aqui no mapa Portal ali, ó E tudo que tiver esses pontos de exclamação aqui Você tem que ir até lá Aí só depois disso Você pode estar pegando esses itens aí, ó Muito legal Nossa, aí tem muita coisa aqui, pessoal Muito dez No seu inventário aí Muito legal, ó Vamos aqui mais um pouquinho, ó Tem esses uniformes aqui, ó Tá vendo que legal, ó Calça, boné Cruza Parece de baseball, né? Estadios Estadios Muito da hora E tem várias missões Tem várias missõezinhas aqui pra vocês fazer também, ó Troque todas as buscas no concerto para obter este item Tá vendo? Tem muito mapa aqui pra você estar entrando, jogando e obtendo aqui Os itens aqui no seu inventário Muito legal Olha aqui, ó Tem uns Parece um jetpack, né? Muito da hora, ó Aqui tem esses Essas guitarrinhas Ó, tem vários itens interessantes aqui Tudo isso pra gente fazer, ó Aqui, ó Essas missões, ó Tá vendo? Muito da hora Vocês tem muita coisa aqui Muita coisa Lembrando que eu vou deixar o link aí pra vocês aí Tá explorando este mapa aqui, beleza? Olha só quanta coisa Olha, vamos ver aqui Vamos ver esse daqui Vamos ver aqui Ó Pone de ouvido Muito da hora Tem essa aurora aqui, ó Vamos ver aqui Tem essa camisa aqui, ó Da Argentina, hein Da hora Vamos ver aqui, ó Você pode obter três camisas de todos os 32 É... De todos os 32 Para o primeiro, faça o boliche Para o segundo, faça nove campos triunfos E o alvo Da arena shoy Por último Para a três, complete dez rodadas Futebol Aí o sofista voltou aí, ó Tem várias Várias coisas Legais aqui, ó Que você pode estar fazendo as missões E tá ganhando os itens aqui, ó Quem não tem robux, né? Já é uma mão na roda Ó Da hora Da hora Essas espadinhas aqui Vamos lá Esse óculos aqui, ó Muito dez Muito interessante esse mapa aí Aqui não tem, ó Olha só Tanto de missão Que a gente Pode fazer E pegar o item Que a gente quiser, né? Bota essas espadas aqui E pegar essa camisa aqui Essa camisa aqui Eu acho que eu tenho Essa daqui Eu comprei Mas aí no caso Eu tive que comprar, né? Vou ver aqui Ó Tem várias coisas Interessantes Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos ver pra cá, ó Se tem mais coisas aqui Muito legal, ó Você que não tem Muitos itens Você pode estar Coletando aí Pro seu inventário, ó Só que pra obter A gente tem que entrar no portal E tá Fazendo as missãozinhas aqui Pra gente poder Obter E ir lá pro inventário, né? Pessoal Tá vendo aqui, ó Essa mochila aqui, ó Eu colete Colete todos Pés adesivos Ocultos Para obter este item Tá vendo? Que legal Vamos lá Vamos ver Eu vou entrar nenhum aqui Só pra mostrar pra vocês Vamos aqui Tem umas blusas ali Vamos ter essa aqui Tem um bonezinho Tem um bonezinho Eu vou ver Tem esse aqui Tem aqui também Isso aqui não Aí vai do gosto De vocês, né? Pessoal Vamos ver o que tem aqui Tem bastante coisa aqui, ó Ah, tá aqui Roupas Roupas aqui, ó Legal Calça Tá olhando tudo aqui, ó Ó, removedor de chapéu Tô bem removendo tudo aqui Ó, tem vários itens aqui Muito legal Vamos ver aqui Aqui é um jogo de bicicleta, ó Complete o minijogo de corrida Vem mexer cinco vezes Para obter este item Tá vendo aí, ó Capacete Tem um monte de coisa Minhazinha Olha só o tanto de coisa que tem aqui, hein Nossa, esse mapa imenso Deixa eu ver aqui, peraí Vamos ver se a gente acha alguma coisa de interessante, né? Bora, 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 bora Vem aqui que tem pra gente Muito legal Gostei, hein Porque tem esse fone de ouvido aqui, ó Deixa eu ver se ele tá ouvindo Pode estar coletando, ó Tá vendo? Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante aqui Ah, tem caixinha de som ali que eu vi Capacetes aqui, ó Ah, o pacote é jato, pessoal Ó, que legal Vamos ver Pra gente poder tá ganhando ele, ó Como obter aqui, ó Este item é meio difícil Vou explicar Pesquive O vídeo sobre como obter É Pelo jeito aqui tá meio difícil aqui, né? Então eu tenho que pesquisar pra fazer direitinho Vamos ver mais aqui se tem alguma coisa mais interessante Eu vou tá entrando aqui no mapa desses, pessoal Pra mostrar aqui pra vocês aqui como fazer, né? Pra gente conquistar aqui o item que a gente quer, né? Vamos ver se tem alguma coisa de interessante aqui Peraí Nada Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, esse chapéu aqui Deixa eu ver É o chapéu de Tardos De Nerf, né? Uns Nerfs aqui, ó Tá de Nerfs Vamos ver se tem alguma coisa pra cá O mapa já tá acabando aqui E ali Vamos lá Vamos pra cá Vamos pra cá Tem umas coisas aqui, ó Chegamos aqui até o final Tem bastante coisas Vamos ver aqui Tem fone Tem um boné, né? E, ó Olha só Tem essa Olha só Engraçado Asa de língua Asa de língua Essa mochila é muito tirada Olha Tem aqui, ó Asa de língua Aqui, ó Aqui, olha só Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu fiz aqui Parece um Jetpack New Beidão E esse daqui Essa mochila Mais capacete aqui, ó Irada Tem a tela de PC Tem essa mochila aqui, ó Do Mono Girasset Muito irada Vamos ver aqui, ó Você deve entrar nos jogos E responder as perguntas Sobre o Roblox Studio Você pode apenas Adivinhá-las E continuar tentando Pra quem tem um Bastante conhecimento aí, né? É só entrar lá E responder as perguntas Olha aqui, ó Vários itens legais, ó Nessa mochila aqui, ó Mochila do Metaverse Olha, esse cubo aqui É muito errado, hein? Núcleo da imaginação Complete uma viagem Através do Metaverse Estava no Roblox Experiência Vamos ver aqui, pessoal Vou entrar nele aqui Só pra gente ver Vamos ver Bom, a gente se teletransportou pra cá Então a gente vai tentar pegar Um cubo desse aqui, né? Ó, ganhou um emblema Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, hein? Ó, que irado Ó, tem umas coisas aqui pra gente fazer, ó Vamos coletar aqui Verifico o seu inventário Bom, já coletei, tá vendo, ó Consegui coletar aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui agora Daqui a pouco eu vou lá no meu inventário pra ver se eu consigo coletar ele Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Obtido Bom, peguei o capacete E eu vou lá no meu inventário, tá vendo? Muito legal Depois eu vou lá ver no meu inventário E deu certo Vou coletar aqui, ó Vou coletar aqui essa Latinha aqui de energético Vamos ver se a gente achar mais pra cá Vamos ver aqui, né? Aí depois eu vou lá no meu inventário Pra ver se eu conseguir Opa, o que tá acontecendo ali? Tô voando Opa, achei mais um aqui, ó Achei um item aqui, ó Boa A gravidade aqui, ó Muito pirada Achei mais um item aqui, ó E olha só, pessoal Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Os itens que eu Peguei de graça aqui Peguei este cubo aqui, ó Tá experimentando aqui pra você estar vendo Olha só como que ficou Aí no caso Vou pegar Só pra mostrar pra vocês mesmo aqui Peguei este chapéu aqui, ó Muito pirado, ó E aí Olha só como ficou Já perto eu não tinha, não Muito bom Peguei este bonezinho aqui também, ó E é vários itens que você pode estar adquirindo aí Indo nos eventos E pegando aqui também, ó Não dá pra ver Vou ter que tirar meu bonezinho amarelo aqui Muito bem Esse bonezinho aqui também Mais um pra coleção Olha só como é que ficou Ó Que irado, ó Muito bom, né? Gostaram aí? Aí eu peguei essa bermuda aqui também Vamos ver aqui Olha aí que da hora, ó Passear, ó Peguei esta moletom aqui, ó Eu gostei também Muito bom, ó Aí eu peguei aqui essa Camisa de mangalonga Olha só que ficou Ficou bom, né? Também eu peguei essa moletom aqui Com zíper e capuz Olha aí que legal, ó Irada, né? Também peguei essa jaqueta aqui, ó De couro marrom, ó Que irada Ficou legal, ó Bom, vou ficar com essa bermuda aqui Que tá irada É isso aí Vira aí Pacete de construtora, ó Olha que 10 ficou Ó Bonitão, né? É isso aí, pessoal É os itens graças que você pode estar Fazendo os eventos E tá adquirindo aí, beleza? Então, pessoal Esse foi o vídeo E é muito legal, ó E como vocês viram Eu já conferi lá no meu inventário Aí eu consegui pegar esse cubo aqui Esse papel aqui, ó Muito da hora E mais uns dois itens lá Que eu vou ter uma olhadinha Então vocês podem estar entrando aí Nesses portais E vocês podem estar adquirindo aí Os itens que você quer Lembrando que tem que fazer as tarefas É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu!